Veja agora a curiosidade sobre o Coringa, um dos inimigos mais marcantes das histórias em quadrinhos e dos filmes de super-heróis. Vamos lá! O Coringa foi inspirado em um personagem do livro O Homem que Ri, do autor Victor Hugo, chamado Gwynplaine. Os criadores do Coringa se basearam na atuação do ator Conrad Veidt, que interpretou Gwynplaine na adaptação cinematográfica de 1928. O Coringa fez sua primeira aparição nos quadrinhos na revista Batman nº 1 em abril de 1940. O personagem é uma criação de Bill Finger e Bob Kane.